O agro também mata! Chega de queimada! O agro também mata! O Rio de Janeiro é um balneário e a gente teve uma umidade de deserto, 12% de umidade relativa do ar, quinta-feira da semana passada em Santa Cruz, ao mesmo tempo fazia 40 graus Celsius em pleno inverno. Então é um deserto que a gente está vivendo, é um deserto na vida e um deserto nas ideias e nas políticas públicas.